E ae, DJ que é o Nubit, hein? Lançou mais um hit, cachorro Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e no gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Devolando você vai com muito tesão Muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Liga o meu grupo putão de louca imaginação Liga o meu grupo putão de louca imaginação Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e no gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Devolando você vai com muito tesão Muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Liga o meu grupo putão de louca imaginação Liga o meu grupo putão de louca imaginação E aí, DJ que é o Nubit, hein? Lançou mais um hit, cachorro Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e no gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Devolando você vai com muito tesão Muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Liga o meu grupo putão de louca imaginação Liga o meu grupo putão de louca imaginação Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e no gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Devolando você vai com muito tesão Muito tesão, muito tesão Muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Liga o meu grupo putão de louca imaginação Liga o meu grupo putão de louca imaginação E aí, DJ que é o no beat, hein? Lançou mais um hit, cachorro E aí, DJ que é o meu grupo putão de louca imaginação E aí, DJ que é o meu grupo putão de louca imaginação E aí, DJ que é o meu grupo putão de louca imaginação E aí, DJ que é o meu grupo putão de louca imaginação